Eu não entendo isso, tá vendo? Tá mentindo. Agora tá. Agora eu vou... É, eu vou fazer lá dentro primeiro, daí tá. Só vou eu mesma. Ah, é? Preciso só gravar umas coisas. Então, obrigada, gente. Eu vou fazer lá dentro. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fala gente, tô no estádio hoje com vocês Toda hora que eu perguntava sobre o estádio Vocês falavam sobre Nicolau Alain Tchau, tchau O Jorginho, não sei, não é o Jorginho que eu tô pensando Comentarista do Sport TV agora Ele foi jogador, super importante Eu tô achando que era outro lado já Eu dei óculos, camiseta preta Primeiro do ano, quem vai tomar, deixa o primeiro Mas agora tá Tá difícil Mas nem uma coisa Quem brigou Os pais, os meninos A gente fica sendo obrigatória Mesmo que você seja conhecida É tipo, teve um dia desses Que... Ai, não lembro se foi o Raikkonen, sabe? Piloto de Fórmula 1, não sei E daí ele tava sem a identificação E o carinha que tava aqui, que deixava passar lá Não deixou ele passar Aí o Luiz Roberto, que é muito engraçado, né? Falando É, imagina Tipo, oi, eu sou o Raikkonen Raikkonen, tipo, eu vou correr daqui a pouco Mas ele não deixou E daí? Teve que buscar A credencial dele Muito bom Sim, é eficiente Tô fazendo o trabalho dele Ó Sabe o que eu amo desses clubezinhos? É isso Tipo, eles deixam Eu sei que é claro que é difícil, né? Você entrar no Morumbi, no Allianz Parque Você fica lá Rodando Ó Peraí, poder voltar eu Até ali, tá aberto Eu vou arrumar o portinho Nossa, é grande, hein? Se a gente quisesse Falar esse clube, não dá Do que a gente da Bete Liberar Olha esse futebol aí É tipo para um clube É um clube mesmo Atlético Não, Atlético não, desculpa Nacional Atlético É igual ao Paraná Olha, futebol aí Tá bonita a areia, hein? Nem parece de verdade Olha isso Bonita mesmo Que linda Nossa, que vontade de pisar agora Aham Parece que é bom jogar futebol aí Ah, o estádio Ah, essa parte estava aberta a hora que eu vim É? Uhum Então, ele é conhecido por revelar alguns jogadores Nenhum, assim Se eu não me engano, mais assim é o Cafu Cafu? É Se eu não estou errada, é o Cafu Olha a placa lá, a box Hã? Olha a placa lá, a box Eu vi Ah, eu achei que você tinha visto ali Aqui tem uma outra galera, mas não era a quem estava no jogo Não Acho que é tipo o Cafu Deve ser do clube social, é? Vamos andar Quer dizer, vamos voltar Aqui tem uma outra galera A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL